Olá, Yasuko de Magal está em mais um show de K-Pop, dessa vez os meninos do Pentagol. E hoje é dia 15 do nove, domingo, e o show vai acontecer no Tropical Butantã. A Shine estava muito famosa na época. Ela colocou e começou a dançar, eu falei, nossa, que legal. Gente, nós encontramos a Univer de Argentina, olha! Qual é seu nome? Vicky, Florencia, Agustina, Scarlett. Que lo queira, que lo queira, que lo queira. E hoje é dia 24 do nove. E hoje é dia 29 do nove,してproca diámen Moses. O disapp Minoristas tentamia a acúria arla por todo 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 mundo 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 1 Me explica o que é essa flor que tá todo mundo usando. É por causa do clipe do Shine, por causa do girassol, quando eles falam sou trouxa por gostar de você. O girassol significa sou trouxa por gostar de você? É isso, gente? Tá todo mundo trouxa por gostar do pentagon aqui, então. Caramba, eu sou a única que no sol trouxe. Na hora que tocar Shine, a gente só vai levantar o girassol e ficar tipo, eba. A vibe de girassol. É, a vibe do girassol, isso aí. Nossa. Amei, seu girassol na cabeça tá muito feliz. Como você conheceu o pentagon e por que você gosta deles? Eles debutaram no dia do meu aniversário, então eu acompanho. Eu virei Universe mesmo quando eles lançaram o Nauri Boy, que eu me apaixonei. Meu nome é Giovanni. Que é? Que é o meu nome. Eu vim da Uruguaiana. Qual que é o seu nome? Meu nome é Giovanni. Da onde você veio? Eu vim da Uruguayana. Onde é isso? Rio Grande do Sul, bem longe daqui. Quem que é o seu bias? Por quê? Ai, acho que só ele aparecendo na frente já tá bem claro o porquê Quem que é o seu bias e porquê? O Idao, né, porque foi a primeira pessoa que apareceu no MV e eu já me encantei, falei, nossa! O Yuto Ele é incrível, a voz dele é maravilhosa, o rap dele é maravilhoso, todo ele é maravilhoso, não sei o que falar, ele é maravilhoso Quem que é o seu bias? Rui Manda uma mensagem pra ele Você é incrível, eu espero que você continue assim, porque você traz um amor incrível pros seus fãs Yon Eu te amo muito e eu espero que você continue cantando por anos e anos e anos O Kino O meu seu pai é o seu Kino Eu te amo e você é perfeito de todas as formas, você dança bem, você canta bem e eu espero continuar podendo ouvir sua voz pra sempre Rui Segue pleno, lindo Faz de conta que o Yon tá aqui, na sua frente O que você faria com o Yon? Tem que falar mesmo? Tem, tem que falar mesmo Abraçaria ele só Aham, sim Segue Tchau!